Oi, gente! Nesses últimos dias, bombou em vários grupos de WhatsApp aquela mensagem que pede para a gente opinar sobre o projeto que modifica a lei do abuso de autoridade. Vamos falar sobre isso? Quando a minha amiga Adna viu a mensagem, ela perguntou, será que adianta mesmo votar? Pessoal, isso é o exercício da cidadania e você pode votar pelo celular mesmo. Da última vez que eu olhei, mais de 200 mil pessoas eram contrárias ao projeto. E quase 4 mil eram favoráveis. Antes de você votar, deixa eu só te explicar por que ele é tão polêmico. O projeto lista mais de 30 crimes de abuso cometidos por servidores ou agentes públicos. Eles podem ser militares, policiais, promotores, juízes, prefeitos, deputados e senadores, por exemplo. Conduzir de forma coercitiva um investigado que ainda não foi ao juiz, ou filmar uma pessoa que está sendo presa, ou algemar sem haver o risco de fuga, são alguns dos casos previstos na proposta. Os senadores contrários dizem que a intenção é prejudicar a operação Lava Jato. Um dos pontos mais debatidos é justamente a independência dos juízes para interpretar e aplicar a lei sem eles serem responsabilizados por abuso. Então agora que você já sabe o assunto, entre lá no portal E-Cidadania e opine. Até logo! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti